O programa Caixa d'Água Boa terá continuidade neste ano. A extensão do convênio entre a Sanepar e a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho foi assinada nesta semana, no Palácio Iguaçu, pelo vice-governador Darcy Piana. Serão beneficiadas 1.500 famílias de 51 municípios, entre eles Bom Sucesso do Sul, Coronel Vivida, Mangueirinha, Nova Esperança do Sudoeste, Salgado Filho, Santo Antônio do Sudoeste e Santo Isabel do Oeste. O investimento é de mais de 3 milhões. Lançado em 2019, o programa é uma parceria entre a Sanepar e a Sejuf para doação e instalação de caixas d'água em casas de paranaenses em situação de vulnerabilidade social. O programa já atendeu 4 mil famílias em 143 municípios do Paraná. Essa é a fase 4 do programa Caixa d'Água Boa Paraná e o nosso objetivo com esse programa é levar água potável para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Ter água em casa é sinônimo de higiene e de saúde. De acordo com a proposta, a Sanepar disponibiliza uma caixa d'água de 500 litros e um kit de instalação. Já a Sejuf oferece subsídio financeiro de mil reais para viabilizar a instalação e também o treinamento de como fazê-la. Essas caixas são distribuídas para pessoas que não têm condições de comprar a caixa d'água. Então, seja numa situação de manutenção da própria companhia, que nós temos que fazer uma parada técnica, ou como enfrentamos agora a escassez hídrica, quando nós paramos o abastecimento, essas pessoas simplesmente ficam sem água. Então, se demorar duas horas, três horas, cinco horas, um dia, dois, eles ficariam sem água. E o programa Caixa d'água Boa vem exatamente para isso, para suprir essa necessidade e levar essas pessoas que não têm condições de comprar uma caixa d'água, tê-la e poder, nesses momentos de parada de distribuição, poder ter água em casa. Para participar do Caixa d'água Boa, as famílias precisam atender cumulativamente aos seguintes critérios. Residir em município que possua contrato de concessão ou programa vigente com a Sanepar. Residir em domicílio abastecido pela Sanepar e que não possua caixa d'água. Ter renda de até meio salário mínimo nacional por pessoa. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e encontrar-se em situação de vulnerabilidade social, conforme o Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Programa Nossa Gente Paraná.